Dia 5 de outubro é dia de Dia 5 de outubro é dia de votar Raimundo Queiroz é candidato a deputado estadual com número 45400 45400 ex-presidente do Goiás Esporte Clube Raimundo Queiroz é o nome forte do esporte Raimundo Queiroz para deputado estadual Goiás que ainda tem tanto pra sonhar trabalha cada dia para melhorar o nosso país Goiás vai adiante Como desportista foram mais de 30 anos de trabalho e conquistas Raimundo Queiroz para deputado estadual 45400 Raimundo Queiroz foi o melhor presidente da história do Goiás Esporte Clube Sob o seu comando o Goiás fez a melhor campanha em campeonatos brasileiros e levou o clube a disputa de uma inédita Copa Libertadores da América É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir No novo país que queremos viver No dia 5 de outubro vamos votar com fé Vamos votar com amor Vamos fazer um mundo novo de alegria multicor Vamos votar em Vilmar Rocha para senador Número 551 Marcos Abraão Deputado federal Número 2345 Raimundo Queiroz para deputado estadual Número 45400 45400 Para deputado estadual 45400 Marconi Perino para governador de Goiás E Aécio Neves para presidente do Brasil É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir No novo país que queremos viver Raimundo Queiroz, ex-presidente do Goiás Esporte Clube É candidato a deputado estadual Com o número 45400 45400 Determinado Trabalhador Arrojado Competente Raimundo Queiroz Esse é o nome Esse é o homem Vote Raimundo Queiroz 45400 Para deputado estadual 45400 Marconi Perino para governador Aécio Neves para presidente do Brasil Goiás vai na frente Goiás vai com fé É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir No dia 5 de outubro vamos votar com fé, vamos votar com amor, vamos fazer um mundo novo de alegria multicor Vamos votar em Vilmar Rocha para senador número 551 Marcos Abraão, deputado federal número 2345 Raimundo Queiroz para deputado estadual número 45400 45400 Para deputado estadual 45400 Marconi Perino para deputado estadual Marconi Perino para governador de Goiás e Aécio Neves para presidente do Brasil É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir No novo país que queremos viver Bote certo para fazer o esporte goiano ainda mais forte Raimundo Queiroz, deputado estadual 45400 45400 Foi bom para o Goiás, será bom para os goianos Raimundo Queiroz, ex-presidente do Goiás Esporte Clube É candidato a deputado estadual com o número 45400 45400 Determinado, trabalhador, arrojado, competente Raimundo Queiroz, esse é o nome, esse é o homem Vote Raimundo Queiroz 45400 para deputado estadual 45400 Marconi Perino para governador Aécio Neves para presidente do Brasil É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir É com o Marconi que chegamos aqui e com o Marconi nós vamos seguir No novo país que queremos viver